Radical A viagem do Pocosito Ô Jorge, cuidado, vai ter que fazer uma torção Ela não sabe que eu estou filmando Aqui é a emoção forte Eu não consigo torcer mais não Vou quebrar o pescoço É a mesma Cuba Taxi Cuba Taxi, Cocosito Estou filmando Isso aqui eu vou com o meu filme É esse filme aqui, olha aqui O filme aqui é o filme É, pra gente que Cuba A filmagem radical Olha só Olha só, se eu tô no Brasil, olha só Olha só Ainda não Poxa poxa, vai fiálo Isso aqui foi o mais radical que a gente fez aqui Olha só Eu vou criar isso lá também Eu vou fazer Eu vou fazer A gente expande isso no Brasil A gente expande isso no Brasil Cada lugar tem o nome do lugar, assim Estou fazendo um filme radical Não Você manda essa onde funciona Imagina assim, Lá do rio, você bota isso pro cara Porra! 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 As motos É as motos Eu vou a Santa Teresa de moto Aí o cara é maluco Entrou no meio de dois ônibus Eu pulei, quando ele chegou na frente dos dois ônibus Eu não estava Por que você desceu? Porra! Isso é o Marajó Marajó não é cara Vamos lá Aí a gente faz uma A gente faz uma sociedade Que tal Fala assim Você leva tanto por cento de compositor Não tem problema não A gente vem olhando aí Hahahaha Esse aqui não é? É É Você pega uma foto Compratamente É melhor do que aquela moto Você já andou naquele mototeiro? Gente é uma loucura É uma loucura Aqui Cuba Havana A terra Olha lá Olha lá Vou dar um pose Vou lá, vou mexer não Vou pegar a placa ali É É É É É Ele é amarelo É É E aí Gente, é impressionante Pelas ruas de Havana Já tem o título do pio lá Pelas ruas de Havana E aí 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 Chegamos a fábrica de Charutos Charutos Charutos, muito obrigado Muito obrigado a você